Olá pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Oriel. Hoje a gente vai fazer uma cuba esculpida de banheira. Esse porcelanato aqui é show de bola. Olha como que ele vem, eu vou até tirar pra chiquinho. Olha o brilho que ele tem, o brilho maravilhoso. Então, esse porcelanato aqui, ele tem 1,20 por 1,20. Inclusive, esse material chegou pra mim de São Paulo. A cliente é de São Paulo, ela não me conhece, me reconheceu aqui nas plataformas do YouTube. E a gente entrou em contato, ela mandou o projeto pra mim, inclusive o projeto tá aqui no meu celular. Eu vou fazer pra ela e vou enviar. Nesse caso aqui, ela já tem quem instala pra ela lá. Então, eu vou mandar 4 pia esculpida pra ela. 3 menores e 1 dupla de 2,10. Ela comprou um piso de 2,40. Vai ser outro vídeo top que eu vou fazer pra vocês. Então, fica até o final desse vídeo que vale a pena. Agora eu vou começar a medida nele aí. Então, ele vai ter 50 de largura por 80 de comprimento. Então, ó, esse piso é top pra cortar. Um toquinho que dá, ele já quebra perfeito. Muito bom mesmo. Agora aí, ao lado do balcão, vai ter 2 balcões. Então, um lado do balcão vai ter 25 centímetros. Aí, na frente, eu tô marcando 5 centímetros. Na frente. No outro lado do balcão, 25 centímetros. E no lado da torneira aí, eu vou marcar 15 centímetros. Que é o que tá no projeto. Eu tenho que seguir o que tá no projeto. Agora, eu tô marcando o quadro da cuba pro próprio frontão. Só pra marcar aí. Agora, eu cortei essa faixinha com 3 centímetros. E eu vou colar nessa parte. Que ela é 5 centímetros. Da cuba. Pra evitar trinca nas diagonais. Então, é PU 40 em massa prática. E vou colar pra não ter problema de trinca. Então, essa é uma excelente dica. Pra cortar a cuba. Deixa sempre a marca vermelha. Que é pra tirar com a lixos lascados depois. Aí, eu vou terminar de cortar por trás. Pra não ter problema de marcar o porcelanato. Vou fazer o 45 aí. Eu já dou uma cortada com a maquita assim. Vou desbastando. Cada um faz do jeito que é bom. Pra colar os 45. Lembrando que tem que limpar a peça com álcool. E pôr esquadro pra o serviço ficar bom. A gente nunca esquece de limpar a peça com álcool. E colocar esquadro. Aí, eu passei a fita pra segurar. Uma outra coisa que eu queria deixar aqui bem claro. Que tem muitas pessoas que não conhecem o porcelanato. Então, assim. O porcelanato. Que nem esse porcelanato. É um porcelanato da Eliane. É um porcelanato que custa mais de 300 reais. Se eu não tô enganado. Então, tem porcelanato que custa. 2 mil reais. 1.500. Depende do tamanho. Então, não pensa assim. Que o porcelanato. Ele é barato. Porque o porcelanato. Ele é tão caro. Quanto o granito. Às vezes, até mais caro. Entendeu? Então, assim. Vai da qualidade também. Do porcelanato. E o porcelanato. Não é barato. Esse trabalho. Não é muito barato. Esse trabalho. É compatível. Ao granito. Ao mármore. Então, eu vou deixar essa dica aí. Tô passando aí o estilete na massa. Tô colando essa outra lateralzinha também. E aí, eu vou passando a massa. Passando o estilete. Passo uma lixa 280. Quando eu tiver tudo sequinha. É isso daí. Colando o fundo. Eu já tinha lixado em volta. Do fundo. Para colar ali. E não ter problema de vazamento. Então. Tem algumas perguntas. Que fizeram para mim. Por que não passar a tela. Essa é uma tela de drywall. Por que não passar em tudo. Porque essa tela. É simplesmente. Para evitar a dilatação de trinca. Agora. O PU. Sim. Eu tô passando o PU aí. Completando com o PU. Para evitar. Trinca nas diagonais. O PU. Ele é muito bom para isso. Agora. Eu tô colocando o PU. E massa plástica. Que eu vou fazer uma dupla colagem. Para evitar impacto. Na hora que esse porcelanato. Tiver um impacto. Ele vai. Vai sustentar mais. Vai ficar mais resistente. Então. Com o PU 40. E massa plástica. O serviço fica. Muito bom mesmo. Agora eu tô colando. Uma faixinha. De 3,5. Aí. E eu tô colando. Com o PU. Dando uma reforçada. Com o PU. Para não ter problema. De vazamento. Se você não é inscrito. No nosso canal. Se inscreve. Dá aquela força. Para o canal crescer. A gente passar mais ainda. O nosso conhecimento. E compartilhe o vídeo. Agora eu tô dando. Um reforço aí. Com o PU. Para evitar vazamento. Essa rampa. Vai parecer. Que é uma rampa. Oculta. Mas na verdade. Ela é móvel. Então eu cortei. Com 3,5. Essa faixinha. A zero ali. Então ela vai dar. Uma impressão. Que ela é oculta. Mas não é. É uma peça móvel. Vou colar a rampa. Então eu cortei. A rampa. Na medida certinha. Você vai medindo. Aí bonitinho. E aí. Passa a massa plástica. E cola a rampa. Agora eu tô passando. O estilete aí. Tirando o excesso de cola. Para dar aquele acabamento. Eu tô passando. Eu tô passando. Eu tô passando. Périto. Périto. Não esquece de compartilhar o vídeo e se inscrever no nosso canal. Valeu! Tchau!